Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Atrair mais investimentos para o país. Esse foi o objetivo de uma conferência que reuniu empresários e autoridades e contou com a presença do presidente Michel Temer. A conferência de cidades latino-americanas foi realizada na capital federal pela primeira vez. O evento é organizado pelo Conselho das Américas em parceria com a Agência Brasileira de Promoção às Exportações. Autoridades do governo brasileiro e investidores debateram sobre as perspectivas brasileiras em relação a temas como economia e infraestrutura. O presidente Michel Temer discursou durante a abertura e apresentou os avanços na economia brasileira nos últimos meses. Nós temos um exemplo concreto. O exemplo concreto é dos quatro aeroportos que nós colocamos para concedê-los e as primeiras notícias eram, ah, não vai haver licitante, ainda não se confia no Brasil. Houve licitantes e com ágio extraordinário. Isso significa uma crença, uma credibilidade no país que está renascendo. Temer garantiu ainda que o governo tem conseguido resultados expressivos, como a redução da inflação e dos juros e a aprovação do teto dos gastos públicos. Além disso, destacou a retomada do emprego em fevereiro. A abertura de 35.600 empregos no mês de fevereiro, depois de 22 meses de queda negativa, não é? Sempre havia uma redução e não um acréscimo. Este é um fato alviçareiro, que não pode deixar de ser ressaltado como o fruto das medidas econômicas que vêm sendo tomadas no país. Além de Michel Temer, vários ministros apresentaram à plateia de investidores os esforços que têm sido feitos pelo governo para garantir a retomada do crescimento e recuperar a credibilidade do país. Nós estamos pautados pela construção de um Estado menos intervencionista, visando fomentar o desenvolvimento de um ambiente transparente, seguro e de confiança restaurada. Apenas no primeiro trimestre, no primeiro bimestre de 2017, o comércio exterior brasileiro cresceu 18,3%, que é um sinal, entre outros sinais alentadores, que todos nós captamos, especialmente os empresários captam, de que as coisas começam a mudar e que o Brasil comece a se mover para frente. Nós estamos obtendo resultados, como foram demonstrados aqui, muito antes do que nós supunhamos. E creio que este ambiente, ele fortalece a confiança interna e a confiança externa. Para os investidores presentes no evento, o momento é de otimismo. Os grandes investidores estratégicos no Brasil têm visão de longo prazo, o Brasil é um país fundamental no mundo. O Brasil está num momento de profunda transformação, que é melhor que as pessoas entendam e conheçam de perto. Eu não tenho dúvida que nós estamos num momento de crescente atração de investimentos estrangeiros, que são muito importantes, não apenas pelo volume de recursos que eles aportam, mas pela evidência de confiança que eles trazem de pessoas que acreditam no crescimento do Brasil. E os debates sobre a reforma da Previdência continuam na Câmara dos Deputados. Na manhã de hoje, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, participou de mais um encontro com bancadas de partidos para falar sobre a proposta do governo. Em conversa com jornalistas, Meireles defendeu que a reforma seja feita com a aprovação da população. É de fato fundamental que isso seja algo de acordo com a população. O povo brasileiro é que tem que decidir exatamente o que é melhor. Se é uma Previdência que garanta que todos vão receber a aposentadoria e que terá condições de pagar ou não. E evidentemente que tudo isso, grande conclusão, é que nós precisamos melhorar ainda mais a comunicação visando esclarecer, levar dados concretos, etc., para que as pessoas possam tomar cada um no seu âmbito a sua decisão de apoiar a reforma ou não. No fundo, o que nós queremos é garantir que o Brasil tenha condições para crescer, para criar emprego. As alterações propostas à Lei Rouanet de financiamento à produção cultural vão dar mais transparência, redução de custos e democratização da produção artística e cultural pelo país. 16 bilhões de reais. Esse é o valor captado pela Lei Rouanet desde sua criação em 1991. Com ela, pessoas físicas ou jurídicas podem apoiar projetos culturais selecionados pelo governo e ter esse valor abatido do imposto de renda. Para aprimorar a lei, o Ministério da Cultura anunciou mudanças que vão aumentar a fiscalização e a transparência dos projetos, além de incentivar a captação de recursos para regiões mais carentes do país. Tem grandes serviços que são prestados exatamente pela Lei Rouanet. Isso é fundamental. E por isso, tinha que ter resposta para evitar esse processo de crítica destrutiva da própria lei. Então, nesse sentido, a instrução é a resposta mais rápida e ágil em relação a esse processo de demonização da Lei Rouanet para fixar sua permanência e a sua prestação de serviços de mercenato fundamental para a cultura brasileira. Para incentivar uma cultura mais democrática, foram estabelecidos também um limite anual para a captação de recursos e, inclusive, a fixação de um valor médio para os produtos culturais, como o preço dos ingressos, por exemplo. Entre as principais mudanças estão a prestação de contas em tempo real e a criação de um sistema eletrônico ligado à Receita Federal para verificar dados. Com a intenção de reduzir os custos, o Ministério vai priorizar projetos que já tenham captado 10% dos recursos. Outra medida é descentralizar a captação dos projetos, que hoje estão concentrados nas regiões sudeste, com cerca de 80%, e sul, com mais de 11%. Para isso, as regiões nordeste, centro-oeste e norte vão ter um teto maior de financiamento e maior limite de gasto para divulgação. Isto vai ajudar a democratizar, ampliando, criando, inclusive, mecanismos para novas empresas que possam surgir, não exigindo um período maior de despertize. Eles podem fazê-lo nas regiões que são aquelas discriminadas, objetivamente, não porque alguém quis discriminar, mas objetivamente, que são os norte, nordeste e centro-oeste. Voos partindo de outros países da América Latina, diretos para o Brasil, cresceram mais de 20%. Sobre isso, nós vamos conversar com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Ney. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Olha, Roberto, nos primeiros três meses deste ano, o Brasil recebeu mais de 3.400 voos internacionais, diretos e semanais, vindos de 57 cidades do mundo para diversas regiões do país. A maior parte desses voos são aqui da América Latina, que compreende a América do Sul, Caribe e México. Segundo dados da Embratur, o total de pousos vindos da América Latina para o Brasil passou de pouco mais de 2.400 em março do ano passado para quase 3.000 em março deste ano. O fluxo entre países vizinhos ao Brasil é intenso. Só neste mês, por exemplo, dos 1.127 voos diretos e semanais internacionais que o Brasil vai receber, metade vem da América do Sul. A maior parte vem da Argentina. Roberto? Está certo, Ney. Muito obrigado pelas informações. E nós ficamos por aqui, podendo voltar a qualquer momento com mais informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho